Oi pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma dica rápida de como hidratar a gelatina incolor. Coloque em um recipiente de vidro ou um recipiente que vai em micro-ondas a quantidade de água indicada na embalagem, de acordo com a marca que você escolher. No meu caso, são cinco colheres de sopa de água fria. Você polvilha por cima a gelatina. Aguarda uns minutinhos. Para hidratar. Observe que vai ficar uma estrutura meio que emborrachada. É assim mesmo. Coloque no micro-ondas. De 15 a 20 segundos. É importante que aqueça a gelatina, porém que não ferva, para que ela não perca o potencial dela na receita. Você também pode derreter em banho-maria. Aqueça uma água, deixe um ponto bem quentinho e coloque a gelatina e mexa até derreter. Então, esse é o resultado da nossa gelatina totalmente hidratada e derretida. Já está pronto para utilizar nas suas receitas. Eu utilizo no chantininho estabilizado. Também tem o nacket cake de leite ninho, que eu também utilizo. E você pode utilizar em mousses, gelatinas, mosaico. Tem muitas receitas que a gelatina em color, ela é utilizada. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica.